Olá, aqui é a Aline da Lizartes e Mosaicos, apresentando hoje Frase da Semana. Só dê ouvidos a quem te ama. Não te preocupes tanto com o que acham de ti. O que te salva não é o que os outros andam achando, mas sim o que Deus sabe a seu respeito. Padre Fábio de Mello, uma ótima semana para todos e até a próxima Frase da Semana com Lizartes e Mosaicos.